Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo de apostas com 5 animes que eu acho que vão bombar na temporada de outubro de 2020 Que tá cheia de anime, tem mais de 40 animes, eu comentei uns 38 animes lá naquele guia parte 1 e parte 2 Quem quiser saber a maioria dos animes que vão estrear essa temporada, vale a pena dar uma olhada lá Eu vou linkar o guia aí nos cartões E sim, com certeza é muito anime Então nesse vídeo aqui eu vou tentar dar uma ajuda pro pessoal que quer saber por onde começar, quais os animes eles deveriam tentar primeiro No caso que eu tô com mais hype, por exemplo Então eu vou apresentar alguns aqui que eu acho boas apostas pra essa temporada Vai ter uns extras também, que é legal pra quem quer mais variedade ainda, um número maior de animes pra dar uma olhada E claro, as continuações, eu apresento rapidamente no final também, porque sempre são muito esperadas Mas não vale colocar em vídeo de apostas, né, como aposta, porque continuação é óbvio Que vai ser muito popular se a primeira temporada foi muito popular Então seria muito roubado apostar nelas Mas ainda assim, vale citar e vai ter as datas também que estão no cantinho da tela Sempre coloco pra vocês pra dar uma ajuda E bom, como sempre, quem puder, apoie o canal Vire Membro Você ganha vídeos extras toda semana Já tem mais de 200 vídeos extras pra quem virar membro E toda semana eu lanço mais 3 a 4 vídeos novos Tem guias, tops, recomendações de anime, mangá Quadros exclusivos onde eu tenho bem mais liberdade pro tipo de conteúdo que eu posso apresentar Porque os vídeos dos membros não são monetizados Então eu não tenho que ficar com medo da frescura do YouTube e tal, com quase tudo que eu coloco na tela E isso me dá muito mais liberdade pro tipo de conteúdo que eu posso fazer E bom, você também ganha todos os vídeos do canal adiantados Lives duas vezes por mês com perguntas e respostas E impressões semanais exclusivas todo final de semana Onde eu comento tudo que eu tô assistindo da temporada Eu assisto no mínimo 10 animes Por temporada geralmente é mais E bom, o mais importante se você virar membro É que você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho Então quem já é membro Muito obrigado E quem não puder, sem problema, só dá um like aí Que já dá uma ajuda, compartilha o vídeo, se inscreva no canal E aperte aquele sininho pra não perder nenhum vídeo E bom, vamos lá A nova aposta aí do Crunchyroll no Blizz No caso, mais uma obra baseada em mangá coreano No caso, as duas outras apostas do Crunchyroll pra esse ano Fizeram um bom sucesso, Tower of God No caso, God of High School Ficaram bem populares Então vamos ver se essa aí Consegue a mesma coisa também Alguns dizem Que no caso vai ser mais difícil Porque o protagonista é mais sério Então não é tão carismático No caso, interessante quanto das outras obras Mas no caso em Tower of God O protagonista também não é mega carismático No caso, quem o pessoal gostou muito Foi esse aí, que era o amigo dele Então como tem colegiais ali A volta do protagonista Será que no caso Os personagens secundários não vão se destacar mais No caso, tem mais carisma e tudo mais E levar a obra Nesse sentido, o interesse das pessoas É uma probabilidade A história é basicamente um vampiro que acorda No caso, no mundo humano Depois de ficar dormindo por um tempão E ter que se adaptar No caso, as novas coisas e tal O mundo mudou muito Do que ele lembrava lá E aí tem organizações atacando ele e tal Vai ter bastante luta Pelo menos é o que parece pelo trailer E bom, o estúdio é o Product 1 ID Que é um ótimo estúdio No caso, eu não considero meu top 1 Meu top 1 é o Photable Mas entraria aí tranquilo No top 10 de melhores estúdios do Japão E bom, pelo trailer Dá pra notar que tá bem animado Em geral, as partes de ação e tudo mais Não deve fazer feio O diretor é bastante experiente também No caso, o diretor de Kuroko no básico Ele tinha um outro Tem dois diretores No caso, trabalhando nesse anime Eu gosto mais Do de Kuroko no básico Porque eu tô citando ele Mas bom, de qualquer forma A staff tá boa E o estúdio tá bom Tem tudo pra ser um negócio Legal E eu não falei ainda de outra coisa Ele é Overpower Sim, esse vampiro aí Vampiros já fazem sucesso E esse cara ainda é Overpower pra caramba Tá na moda isso Tem bão de gente que adora Protagonistas totalmente Overpower lá Mas eu tô mais curioso É como os estudantes ali normais A volta desse vampiro vão se virar Será que eles vão ganhar poderes Ou algo parecido Mas bom, de qualquer forma A obra tá chegando aí E veremos Se no caso do Kuroko consegue três obras No caso, coreanas aí Adaptadas de mangás coreanas Fazendo muito sucesso nesse ano E bom, o próximo Moriarty Esse aí, pra quem gosta de Sherlock Holmes É um suspense Que é baseado nas histórias de Conan Doyle Sherlock Holmes lá Mas pelo ponto de vista do vilão Moriarty é reimaginando basicamente Esse universo aí De Sherlock Holmes E eu fiquei bastante interessado Pode ser basicamente um anti-herói Eu não creio Que o autor Vai tentar fazer a gente odiar O Moriarty Que vai ser meio que o protagonista da obra Então eu tô curioso aí Como exatamente ele vai abordar essa história Mas não parece uma história Muito focada em ação Apesar de ter algumas partes mais tensas e tal É pra quem curte suspense E suspense geralmente não faz tanto sucesso Quanto outros tipos de anime Mas nada impede que aconteça E esse aí acaba fazendo muito sucesso Porque no caso Esse aí Fez bastante sucesso E é um suspense Promised Neverland E bom Essa aí é minha aposta mais complicada Com certeza Porque esse tipo de anime aí Nem sempre chama tanto público assim Mas veremos se no caso É uma boa produção Porque está sendo feita pelo Product on ID E tem um excelente diretor Conseguem atrair aí Mais público Criança sonora também chama atenção É uma compositora Que eu gosto bastante Que trabalhou em Darling in the France Ela faz crianças sonoras mais chamativas em geral Então veremos aí O que ela vai produzir pra esse anime Criança sonora também É um negócio que eu tô bastante curioso E bom Pra quem quer um negócio mais leve Só que não Sim Essa obra aí parece leve e tal Super de boa né Só que é do Jumaeda Sim É um anime original Não é baseado em nada Mangá e tal Os outros são baseados em mangás Que eu comentei anteriormente E esse não Esse aí está sendo feito O roteiro diretamente pra anime Pelo mesmo criador De Angel Beats Que eu gosto bastante Vale dizer E Charlotte Que tem bastante gente Que gosta bastante Eu prefiro muito mais Angel Beats Mas a grande questão É que esses dois animes originais Desse autor aí Fizeram muito sucesso Os dois ficaram bastante popular Na época E depois Até hoje estão lembrados Então Eu creio que tem boa chance Dessa obra fazer sucesso E também Apesar De que o protagonista Nessa história aí Parece mais bobão E tal Não parece tão sério Comparado das outras obras E eu creio que o que atraiu Muita gente Nas outras Foi a seriedade e tal A seriedade mais séria Do protagonista divertido Até às vezes Com certeza Tinha humor com ele Mas era um protagonista Que não parecia Com essa cara de Essa cara de bunda Certo Então Tomara que ele melhora Ao longo da série Surpreenda de alguma forma Pode acontecer Nada impede isso Então é isso que me deixa Com o pé atrás Nessa obra Se não fosse Esse protagonista Com cara de bunda E eu acharia que Podia ser um negócio Bem legal Com certeza Fazer o maior sucesso Mas isso aí Me deixa um pouquinho Na dúvida Mas eu não vou apostar Contra o João Maeda não Ele conseguiu Dar certo com Angel Beats Charlotte não fez Nem perto do sucesso De Angel Beats Mas fez bastante sucesso Também Então essa aí É outra que pode chamar atenção Como é que é a história É basicamente Uma garota Que chega lá Dizendo que é uma deusa E convida o protagonista Pra passar o fim do mundo Ao lado dela Sim O mundo vai acabar Pô Marco Pelo trailer Não parece nada Tão grave assim Pois é Então começa Com a mais levinha E tal Eu creio que o pessoal Vai pensar Que ela é completamente louca Até que algo muito grave Vai acontecer E honestamente Depois de ver Angel Beats De Charlotte Quase todo mundo Deve estar pensando Na mesma coisa As obras desse cara Então começam Geralmente um pouco mais leves E tal Até que o negócio Vai ficando muito doido E começa a ter plot twist Lá carpado Em cima de outro No final Essa obra vai ser igual Eu creio que é um padrão Dele Isso aí não vai mudar muito Os twists da obra mudam Com certeza E a história Mas no caso Padronização dele Não E humor também Vai ter muita comédia E tal Baseball Sempre tem baseball Tem os padrões Do João Maeda Pessoal até brinca com isso É o mesmo estúdio Inclusive de Charlotte O mesmo diretor De Charlotte Eu preferi que fosse O diretor de Angel Beats Vale dizer Eu acho ele muito mais competente Ele segura também As maluquices Do Maeda Já o de Charlotte Não O Charlotte deixa de fazer O que ele quiser A impressão que me deu Pelo menos Mas ainda assim Não é um diretor ruim Veremos o que eles conseguem Elaborar aí pra gente Surpreendem de novo Chamam atenção E fazem a gente chorar É É bom disso Esse alien Você gosta de chorar? Olha É quase garantido Obra de João Maeda Que você não chora Acho que não inventaram Ainda não Então Aguardem aí Esse drama Com mistério Com twists Com Olha Vai ter muita coisa Mas bom Vamos lá O próximo Voltamos para a ação Esse aí É uma das maiores apostas De quase todo mundo Nessa temporada Pô Marco O que ele tem primeiro? Uma ordem É que não importa Honestamente São cinco apostas minhas A ordem não é tão relevante assim Porque é mais minha preferência pessoal Que outra coisa Mas bom Esse aí Tá abaixo só de um anime de ação Com romance Que eu vou apresentar depois Que Bom Tô botando muita festa E deu errado Eu vou ficar muito Muito triste Bom Vamos lá Esse aí Parece bem interessante O trailer Tá bonito pra caramba É do diretor Quer dizer Ele não inventou o anime Mas ele tá dirigindo ele É do mesmo diretor De God of High School É um cara cheio de contatos Eu acho que em God of High School Dá pra anotar isso No caso É acima da média Pros padrões da mapa Que é um bom estúdio Mas quando esse diretor Tá metido Vira um negócio Bem acima da média Porque ele tem contato Tonelada de animador Lá ele sempre consegue O cara Nisso ele é muito bom No anime dele Você vai ver toneladas de cenas No caso Muito bem animadas E bom Fora isso A história aí Apresenta um cara Que entra num clube de ocultismo E a partir daí Começa a se meter Em um bando de situações Bom O trailer fala melhor Do que palavras Honestamente E tá empolgante Tá bem legal isso aí Mas bom Aguardemos aí Pra ver como vai ser Mas parece que o episódio 1 Já vai ser daquele modelo Bastante movimentado E bom Já foi aí Um anime de detetive Um anime de vampiro overpower Um anime pra Um anime pra chorar É Eu vou defender assim As obras de uma eda Mas Já foi anime também De shonen de ação E agora Um anime de ação Com romance Sim Tem que ter um Eu gosto muito Desse gênero Então tá bem variada Essa lista até De apostas De qualquer forma Esse aí É sobre duas facções opostas Que no caso Os protagonistas delas Acabam se apaixonando Uma princesa E um guerreiro E a história segue A partir daí E bom A staff desse anime Bem competente É no caso O diretor Que fez esse anime aí Bofuri E é do estúdio Que fez esse anime aí Mao Também fez Bofuri Mas Ambos os animes São bem animados Tá bem competente aí O estúdio Silver Link No caso O pessoal não dá muito Por ele Mas ele anda entregando Trabalhos bem consistentes até Então enquanto não é Aquela staff top do top É uma staff aí Que pode entregar algo legal O trailer mesmo Tá cheio de cena Muito bem animada Tem uns animadores Muito bons do Silver Link Então Se conseguirem manter Esse nível do trailer aí Outra coisa boa No caso do trailer Já tá mostrando Pelo menos Uns 3 a 4 episódios prontos aí No caso isso aí É o primeiro clímax Do livro 1 Ou seja Adaptaram todo o livro 1 E não creio que vai ser Ruchado em 12 episódios Talvez uns 3 aí Então a produção Parece adiantada O que é bom O sinal também É mais fácil De manter consistente E bom Tem outro elemento aí Que eu gosto bastante Tem uma bruxa overpower E um guerreiro overpower Eu não gosto Quando geralmente Tem um herói overpower E no caso as heroínas Ou no caso a heroína principal Que ele gosta É fraquinho e tal Em comparação a ele Ele precisa salvar ela Toda hora Eu gosto que ela salve ele De vez em quando Ela seja forte também E a gente tem exatamente Isso aí Os dois São muito poderosos Ele mais fisicamente E ela em termos Imagina Eles se completam Basicamente São mega combo Isso eu acho muito legal Eu gosto De mulheres fortes Em anime O meu público Deve estar mais que careca De notar isso E bom O protagonista É muito forte também É outra coisa Que pode atrair muita gente Não é aquele protagonista Fraquinho e tal No caso que vai evoluindo Ele já é muito forte Logo de início É um dos guerreiros Mais fortes do império Na verdade Então tem vários elementos Aí que podem atrair Muita gente Se fizerem direitinho A produção Se tiver lutas bacanas Uma boa direção O casal For simpático Se tem muita gente Torcer por eles e tal Eu acho que pode dar Muito certo Esse anime aí Torcemos pra que isso aconteça Eu torço muito Com certeza Tem outros animes Da temporada Que tem romance E ação Mas esse de longe É o que eu mais Estou apostando E bom Os extras agora Pra você fã de RPG E fantasia Tem essa obra aí Que é um Isekai Mas ao mesmo tempo Não é Esse é o mais interessante Dele Porque o pessoal Vai pro mundo de fantasia E é obrigado A completar missões lá E depois que completa Volta pra terra Até ser invocado De novo Então eles ficam Indo e voltando Toda hora E no caso As coisas que acontecem No outro mundo Acaba afetando eles No mundo real Na terra também E no caso Esse é uma adaptação De jogo Esse é mais comum aí Inclusive Se é adaptação de jogo Muita gente vai olhar feio Pra ele Mas nada impede Que acabe dando certo A animação tá bonita Pelo menos É basicamente um guerreiro Tendo aventuras aí Em um mundo de fantasia E fazendo vários aliados Ao longo do caminho Pra quem curte Comédia romântica Tem esse aí Que parece que vai ser Muito legal nessa temporada No caso eu conheço O mangá inclusive Já recomendei pros membros E é muito divertido Se o anime for tão divertido Quanto o mangá Deve fazer algum sucesso aí Pra amantes De comédia romântica Pra você que achava ótimo Quando os protagonistas Já começam namorando Nesse aí Eles já começam Se casando Sem se conhecer direito Antes Basicamente o protagonista Depois de um incidente lá Se apaixonando a primeira vista Pela garota Se declara pra ela Mas ela não aceita Namorar com ele Só aceitaria ficar com ele Se os dois se casassem E bom Ele aceita sim E aí continua a história A história partida Com a vida de casado Deles lá Então essa obra Já começa com uma premissa Bastante curiosa E bom Pra quem curte idols Tem a volta de Love Live aí Voltando com novos heroínas Novas histórias E tudo mais E no caso Quem curte terror Tem coisa aí pra você também Higurashi No Nakonokono Ni Tá voltando aí Com o remake Vai ser melhor Que o anterior Vai ser inferior A gente vai ter que esperar Pra ver Que exatamente vão fazer Se vai ser igualzinho ou não Eu espero que melhorem Vários aspectos da obra aí Mas pra quem curte Um terror e suspense Com certeza Vale a pena dar uma chance Pra esse aí E bom Pra fãs de psicológico Ou Que só querem alguma surpresa Esse anime aí Assistam só O primeiro episódio Vocês vão ter uma surpresa Tão grande Mas tão grande No final não garanto Vocês vão gostar Mas eu garanto Que vocês vão se surpreender Isso sim Nossa Esse anime aí Eu tô muito curioso Com as reações No primeiro episódio deles E bom Pros fãs de LGBT Tem esse anime aí Que é um romance colegial As protagonistas da obra Acabam se apaixonando E pra você fã de fantasia Com Slice of Life Essa obra aí Pode agradar As aventuras de uma bruxa Pelo mundo aí Já pra você Que quer um esporte Diferentão Esse aí Pode acabar agradando É basicamente Sobre garotas Descobrindo aí As competições De escalada Em paredões Quando que você Iria imaginar Que teria um negócio Desse sim Um dia Como eu já falei Várias vezes Vai ter anime De tudo E bom Esse aí Eu tô bastante curioso Também É do criador De Danganron É um anime original Eu acho que ele fez O roteiro direto Pra animação E a gente não tem A menor ideia Do que vai sair daí A gente sabe a história Basicamente Vários bandidos aí Em conflito Em uma cidade Mas isso não diz muito Aparentemente Vai ter uma heroína Principal lá Que vai se juntar O protagonista Da história Que parece Esse cara aí E bom Os dois Vão fazer alguma coisa Mas não descreve O que exatamente Pela sinopse Então eu tô curioso O que exatamente Vai sair dessa obra É a grande vantagem De animos originários Você nunca sabe O que exatamente Vai acontecer neles E bom A produção Pelo menos Parece bem bonita E bom As continuações Onde eu já tô contando Esse aí Que é basicamente Uma continuação De Nui Asha Tem novos personagens Tudo mais Mas é meio que Uma continuação Da história Então não vale Colocar na lista Principal Porque quase todo mundo Que gostou de Nui Asha Vai dar uma chance Pra esse aí Então ele já tá popular Mesmo antes do pessoal Conhecer a história Exatamente No caso dos filhos Dos protagonistas Da obra anterior E bom Tá voltando aí também Haikyuu To the Top Segunda parte Golden Kamui Terceira temporada Marroca Segunda temporada Dungeon Ideai Terceira temporada Um reboot De Dragon Quest Que eu conto Meio como continuação O pessoal já conhece A história Não é novidade Por assim dizer O anime E bom Tem também A Takon Taita Que talvez Estreia nessa temporada E talvez não Não tem confirmação Até agora Então é bem possível aí Que a Jin Pro ano que vem Aguardem aí Mais informações Quando saia alguma novidade Eu vou postar aqui Pra vocês No canal Ou lá no blog E bom É basicamente isso Comenta aí Quais as suas apostas Pra essa temporada Concorda comigo ou não Tem outras apostas Diferentes aí E isso Fico por aqui Se gostaram do vídeo Deem o like Compartilhem Inscreva-se no canal Quem não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau